Três curiosidades sobre Confiança e Itabaiana. A maior galeada do clássico aconteceu em 1961, Confiança 10 e Itabaiana 1, jogo que aconteceu aqui no estádio Sabino Ribeiro. Mais recentemente, os times se enfrentaram em algumas finais, sendo o último jogo a última final entre Itabaiana e Confiança em 2017, final essa vencida pelo Confiança. Falando em final, os times já disputaram três finais, as duas primeiras, 97 e 2012, vencidas pelo Tricolor, e a última, como já foi falado, pelo Confiança. Você já teve alguma dessas finais? Comente aí.